Escanteio para cobrança. Marcos Assunção, vem embora na área, vem o desvio! Gol do Palmeiras! Aos 30 minutos desse primeiro tempo, o cruzamento de Zil de cabeça. Vamos ver de novo. Marcos Assunção, o toque do Chico de cabeça, o Kleber também disputou. Vamos ver, ó. É, o último toque do Chico e do zagueiro do Atlético também. Resta saber para quem que o Tereclis Passos vai dar o gol. Comemorando o torcedor do Palmeiras. Comemora Chico, ex-jogador do Atlético da Marca dos 30 minutos desse segundo tempo. E o Adilson Batista trabalhou muito a bola parada do Palmeiras.